Tem um minuto e meio, lojas do Telshop no Brás, em São Paulo. Tem moda gringa neste fornecedor, olha isso. Tem a moda cristã, moda evangélica, neste fornecedor aqui. Olha, isso aqui é muito classe, é classe mesmo, hein? Olha isso, MD Mulher Divina, tá aqui e o telefone tá aqui, hein, gente? Essa é a molice, tem a modinha que você procura, com preços muito bons, hein? Olha a moda balada, a moda balada tá aqui, a Diana Modas. Esse aqui é a rede social e ali estão os contatinhos. Pimenta rosa jeans, tem aquele shotinho, gente, de 3 por 100, tá aqui, muito bom, hein? Esse aqui é o infantil, Modas Paola Kids, gente, olha só. Aqui é a rede social deles também. Improvis Modas, olha o viscolaico de qualidade, sensacional, hein? Muito bom, peças a partir de R$19,99 nesse telefone. Essa é a Modas Top Brasil. Aqui vou mostrar um pouquinho do que eles têm aqui pra vocês. Aqui também, olha isso, até Moda Praia, hein, gente? No Insta, gente, tá lá, Modas Top Brasil. Tem a Moda Fitness também aqui, olha o fornecedor. Fire Intensity, esse aqui é o nome, hein? Envios internacionais aqui, hein? É aqui o representante. E tem um espaço instagramável pra você. Tel Shop, o Ajão Teodoro 13,65. Moda social masculina, gente. Olha isso. E aqui os contatinhos pra você. Quem gosta daquele bem barato, R$15,00, R$10,00, que sensacional, hein? Muito bom. Aqui tá o contatinho, hein, gente? Vou deixar aqui, Mi Valdelari 3. E aqui tem a Moda Boutique, gente, sempre muita gente comprando e procurando. Produtos exclusivos pra você. Nesse telefone aqui e nesse Insta aqui. Itaia Elegance. Quem pediu jeans masculino tá aqui, gente, olha só. Calça jeans, sarja, tá tudo aqui até as camisetas. E as bermudas, estão ali, bermudas do verão também. E o fornecedor tem esse contatinho aqui. E essa é a rede social. Semi-joias folhados New Millennium. Tem muita coisa nesse fornecedor. Não dá pra mostrar tudo. Mas, gente, é um espetáculo, hein? E com uma quantidade pequena em valor, você pode já começar a revender. Vou deixar os contatinhos aqui pra vocês, hein? Olha isso, gente. São bolsas personalizadas pra vocês. Olha isso. Sensacional, hein? Eles fazem na hora ali. Olha que bonito. Muito bom, hein? Cat Beach. E esse é o telefone, hein? Aqui tem duas lojas. O Plus Size e a Modinha. Vou mostrar as duas? Tá aqui a Modinha. Tá aqui, ó. Nesses números aqui. E o Plus Size tá aqui, gente. É Belas Modas. Tem pra você a loja que é a Chavan. Eles têm embalagem, gente. Converse com eles sobre envio. Todo tipo de embalagem. Do lado da Chavan, o que eu tenho? A RM Espaço da Moda. Toda semana tem coisa nova nesse fornecedor. Tá tudo aí na descrição também. Ah, mas se quiser, o telefone está aqui. E o Insta, RM Espaço da Moda. Olha aí, ó. Consciência tá aqui. É um jeans de qualidade, hein, gente? É premium. Também tem consciência jeans, gente? Aqui no Telsa. Quem pediu infantil? Quem pediu infantil? Desde o recém-nascido tá aqui. Tá tudo aqui, gente. Onde? Na Emily Modas. Olha o contatinho aí. Tá na descrição também, hein, gente? Felipe Dins. Já mostrei aqui pra vocês. Estou de volta aqui, ó. Tem o shortinho na Felipe Dins. Aqui tá o telefone pra vocês. E as redes sociais. Olha aí, infantil. Infantil, gente. Olha essa moda blogueirinha. Cabide.rosa aqui. Destaquei o contatinho pra vocês. Essa é a loja. E a Efatá Moda Evangélica está aqui também, gente. Uma grande loja. Que espetáculo essa loja aqui, hein? Vou deixar os contatinhos deles aqui. Efatá já é favosíssimo no braço. Essa aqui é a girassol, gente. Olha os modelinhos que eles têm. Girassol Moda Feminina E Plus. E esse é o contato. Essa daqui é a inspiração, gente. Ah, muito bom, hein? Quem curte inspiração tá aqui também. Hora de giro. Giro no Tel Shop. Vou mostrar pra vocês, gente. Deixa eu até perguntar. Quanto que tá esse conjunto aqui? Esse tá 50. 50. Esse? Tá 50. 300 vestidos, 30. 30. Esse aqui é o conjunto? 50. Esse vestido? 30. 30. Olha isso, gente. Olha isso, sensacional. Ah, olha como é que ele é o baloninho, né? Muito bom. E esse aqui? Tem a camisa lá também, tá? Aquela camisa. Vamos na camisa, vamos na camisa. Quanto é essa camisa aqui? É muito bom. Outono, meia estação. Quanto uma dessa? 35. 35. VN2. Vou mostrar o contatinho, hein? Redes sociais tá aqui. Telefones estão aqui, olha aí. Quem pede moda praia infantil, gente, tem uma loja especializada aqui. Eles vendem até se precisar boia, né? Até a boia. Infanto e juvenil, né? Também, né? Juvenil. E no infantil, gente, moda praia tá aqui também. É sensacional. Praio Kids, nesse telefone aqui. Salva aí, gente. E quando você vem no hotel shop, os banheiros, gente, são limpíssimos. Tem um espaço pra você tirar foto no Instagram. É muito bom. E eu acho sensacional, hein? A TS, Boutique Modas, tem uma moda diferenciada. Tô mostrando aqui pra vocês, olha só. Quem procura um vestido de festa, por exemplo, ó, tá aqui. Ou então, casual, também tem. Vocês estão entregando nas excursões quantas peças? Seis pecinhas variadas. Meia dúzia de peças variadas. Tá aqui, ó, redes sociais e o telefone, hein, gente? Ficou bom. Se você gostou, esse é o hotel shop. O ajão teodoro 1365.